Casar, 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 a turma é mesmo boa, é mesmo da fusaca, esporte, 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 é assim né? Jogos de domingo, na verdade foram aí quatro jogos bem caseiros, os times da casa se deram bem, teve mudança no G4. Vamos falar então sobre os jogos do domingão da série B. Fala galera, beleza? Eu me chamo Fernando Bastos e falo aqui do Tabela 1. Antes de nós falarmos dos nossos jogos de domingo, já deixa aí a sua curtida, se inscreva no nosso canal e já ative o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da série B, você acaba de encontrar. Para quem já é nosso inscrito, aquele abraço né? Então vamos falar sobre os jogos de domingo. Eram jogos assim muito importantes. Como por exemplo, tínhamos aí o Ceará e o esporte com plenas condições de entrar no G4. Ou seja, quem vencesse né? Teria grandes possibilidades de entrar dentro do G4. Tínhamos também, por exemplo, o Santos contra o América, aquele jogo de time grande né? Os dois pensando na vitória. E tínhamos também o Operário contra o Coritiba, aquele clássico regional, se é que podemos dizer assim. Então vamos lá, sem enrolação, para cada um desses jogos. Começamos então com o Operário e Coritiba, falando aqui né? E olha só, o Coritiba sai à frente no placar. Esse jogo teve uma confusão, que eu não vou tratar nesse vídeo tá? Por isso que o jogo teve tanto tempo de acréscimo. Mas tivemos aí o Zé Gabriel fazendo para o time do Coritiba. Destaque aí para o Josué, né? Dando assistência. Atleta que chegou na segunda janela aí no time do Coxa. E aí, no segundo tempo, né? O Operário que vinha perdendo dentro de casa. Ele entrou dentro de campo aí, já com duas derrotas. Um empate e uma derrota. E querendo buscar a vitória. Só que sai atrás no placar. Mas aí, no final do jogo, as coisas mudam, né? O Natan faz o gol de empate. E aí depois, o Daniel Lima. Terceiro jogo, três gols aí. Do Daniel Lima, passe do Rodrigo Farofa, né? E aí, o Operário vira a partida. Destaque no último minuto. E já já nós vamos ver os gols aqui de cada um desses jogos, tá? E também a classificação. Você que já conhece aí a forma do nosso canal. Tivemos também Santos e América Mineira. Esse jogo aconteceu na Vila Belmiro, né? O time do Santos. Os gols, todos os gols aconteceram aí no segundo tempo. O Wendel marcou para o time do Santos, né? Logo ali, aos 14 minutos, né? Do segundo tempo, mais ou menos. Depois, o Sherman, o lateral, foi lá e fez um gol também. Um gol até bonito. Um passe do Wendel. E depois, o América chega a diminuir com o Moisés. Um gol estranho pra caramba. A bola desviou no meio do caminho e acabou entrando. Tivemos destaque aí a torcida do Santos pegando no pé do Lisca. E o Lisca também foi até expulso nesse jogo. O Lisca... A torcida falou que ele era cansado. Ele falou, pelo menos eu fiquei na Série A, né? Uma coisa assim. Ah, Lisca sendo Lisca. Aí tivemos também Chapecoense contra o Ceará. Atenção nesse jogo. O Ceará estava vencendo esse jogo. Com um gol contra ali do Mancha. E aí, o que que estava acontecendo? O Ceará, com essa vitória, estava indo para o G4. Por quê? Porque mesmo o Sport vencendo, o saldo de gols do Ceará é melhor. E aí, o Ceará entraria dentro do G4. Só que... Só que o time da Chape, guerreiro. Destaque, inclusive, para esse time da Chape aí com o Gilmar Dalpozo. Vamos até olhar aqui, ó. O time da Chape. Tirando a Copa Santa Catarina aqui, né? Ganhou da Ponte Preta lá no Moisés do Carelli. E agora, venceu o Ceará, né? Então, o Mancha faz o gol contra. Depois, o Jonathan, com o passe do Marcinho. Faz um a um. E depois, o Marcelinho, com o passe do Foguinho. Vira o jogo para cima do Ceará. Então, a Chape conhece lá dentro da Arena Condá. Vence o time do Vozão. O Vozão, que só dependia dele, né? Para entrar dentro do G4. Acabou se atrapalhando. E a Chape se deu melhor. Apesar de... Apesar de... O time do Ceará sair à frente no placar. Então, deu Chapecoense, que precisa vencer. Inclusive, nas contas do Gilmar Dalpozo, o time precisa de seis vitórias. E aí, venceu essa, então. Nas contas do Dalpozo, falta cinco, né? Cinco vitórias aí, para o time se safar da zona do rebaixamento até a última rodada. Já, já nós vamos ver a classificação aí. Vamos fazer nessa contabilidade do Dalpozo aí. Para ver se, de fato, salva, né? E aí, já com o Ceará sendo aí derrotado, bastava o time do Sport vencer, né? O jogo que aconteceu na Arena Pernambuco, né? Não foi ainda na Ilha do Retiro. Não teve liberação do Corpo de Bombeiros, se eu não me engano. Para esse jogo acontecer, o do Goiás, capaz de ser na Ilha do Retiro. E aí, quem brilhou, brilhou bastante, foi o Lucas Lima, né? O torcida pegava no pé que ele não finalizava, que faltava o Lucas Lima finalizar, apesar de ser um baita, né? Meio campista de criação. E aí, nesse jogo de hoje, ele finalizou. Inclusive, fez um belo gol, que nós vamos ver aqui, já, já. Lucas Lima, então, abre o placar. E aí, no segundo tempo, ele dá uma bela de uma assistência, aos 10 minutos ali, do segundo tempo, para o Zé Roberto fazer o gol. E aí, eu quero destacar aqui para vocês, que o Zé Roberto, né? Ele começou de titular nessa partida. E no meio do jogo, ele acabou cedendo ali para o Gustavo Coutinho. Já o CRB, pessoal, já o CRB, segunda partida do Bruno Pivete, empatou, né? A primeira, e agora acabou sendo derrotado. O time já não vence na Série B há 11 jogos. A situação do CRB não está nada boa. Inclusive, eu não consigo encontrar aonde o CRB se atrapalhou, né? O CRB que fez um ótimo primeiro semestre. O time foi campeão alagoano. O time chegou à final da Copa do Nordeste. Foi até as oitavas de finais da Copa do Brasil. E aí, em determinado momento ali da Série B, se eu não me engano, no jogo contra o Operário, resolveu ir com o time misto. E de lá para cá, tudo desandou. Parece que mudou a chave ali do psicológico do time. Aí, no meio desse caminho, o Daniel Paulista, que era o treinador do time que vinha bem, acabou saindo. E agora, está o Bruno Pivete aí, já há duas partidas, né? Então, até o momento, até o momento, o Bruno Pivete não mostrou ao que veio. Até porque, se nós pegarmos, por exemplo, a estatística do jogo passado, o time do CRB, contra o Sport também, naquele jogo a menos, ficou com 30% da posse de bola só. No jogo de hoje, até teve mais posse de bola, porém, sem efetividade. Na verdade, então, o CRB precisa se reencontrar. Senão, infelizmente, tem grandes riscos de ser rebaixado aí de divisão. Vamos olhar aqui, vamos ver os gols, né? Ó, Santos 2, América 1. Primeiro gol aí do Wendel, de cabeça, ó. O cabeceou, o goleiro soltou, né? E o Wendel foi e guardou como um centroavante mesmo, de fato, né? Ó, gol. E aí, depois, o Santos chega ao segundo gol com o JP Sherman. Chutou ali, ainda bateu na trava, ainda. Golaço. Então, 2x0. E aí, o Moisés, né? Moisés, que é repatriado aí do América nesse ano de 2024, foi lá e diminuiu o placar. Mas aí, já estava nos acréscimos no final do jogo. Ó, um gol desviado, né? Igual eu falei pra vocês ali, ó. Enganou o Gabriel Brazão. Até comemorou e tal. Mas, não deu para o time do América, que foi derrotado e se complica aí na Série B, de certa forma. O outro jogo foi esse jogão aí, regional, né? Operário contra o Coritiba, ambos do Paraná. Aí, nós tivemos aí o time do Coxa abrindo o placar com o Zé Gabriel. Esse jogo foi lá no GK, no Germano Krieger. Ó, o Coxa sai à frente no placar. E aí, o Fantasma diminui o placar com esse golaço aí de falta do Nathan, né? O Nathanzinho comemorando, ó. No meio da barreira, né? Parece juvenil os caras, né? Tomar gol no meio da barreira, profissional, mano. E aí, no último minuto, o Daniel Lima fez o gol que sacramentou a vitória do time do Operário. O pessoal pediu pra mim repercutir a confusão que teve esse jogo. Talvez eu repercuta lá nas minhas redes sociais ou em outro vídeo, tá, pessoal? Nesse vídeo aqui, não vou repercutir a confusão que teve nessa partida. O outro jogo que teve foi Chapecoense contra o Ceará. Aqui nós tivemos, né, o time do Ceará saindo na frente com gol contra, né, do Mancha. Olha esse gol contra. Que isso, Mancha? Que que é isso? Se atrapalhou tudo ali com o Cavicchioli. É o Cavicchioli que tava no gol? Acho que era. E aí, depois, o Jonathan marca pra Chapecoense. Então, podendo dizer que a Chapecoense fez três gols, né? Fez o contra e mais dois a favor. Aí o Jonathan marcou e aí depois assistência do Foguinho. Olha lá o Foguinho, ó. Falou assim, toma, meu filho. Agora dá um chutaço aí que eu preciso desse gol, ó. E golaço do Marcelinho. E golaço mesmo, hein? Que que é isso, Marcelinho? E aí a Chape vence esse jogo. Então, na conta, por exemplo, do Gilmar Dalpozis, faltando aí apenas cinco vitórias pra Chape se manter dentro da Série B. E agora nós temos lá na Arena Pernambuco o esporte destruindo o galo de Campina, né? Olha só, o Lucas Lima com a sua vestimenta de Power Rangers, né? O novo uniforme aí do esporte, com muito carinho, tá? Torcedor do esporte. Pá, 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 Rangers! Olha lá. Comemorou o Lucas Lima, caixa. E que gol, hein? Que gol. O homem finalizou bem. E agora essa assistência lindíssima. Colocou com a mão, né? Falando assim, ó. Zé, faz aí, Zé. E aí o Zé abraçou o Leãozão. Leãozão tá invocado. Então, pessoal, esses aí foram os resultados dos nossos jogos de domingo. Vamos, então, ver a nossa classificação da Série B. Como que ela tá? Principalmente levando em consideração os nossos times que jogaram hoje. Por exemplo, nós temos ali o Santos, que foi a 46 pontos, se mantendo e muito bem dentro do G4. Por exemplo, o Vila Nova, que é o quinto colocado, o primeiro time fora, né? Tem ali 42. Então, o Santos já se mantém aí a 4 pontos de distância do quinto colocado. O time do Sport entrou no G4. Vale levar em consideração que o Sport tem uma rodada a menos, pessoal. Então, o Sport aqui venceu o time do CRB e ainda se encontra com uma rodada a menos. Já o CRB, tá feia a coisa pro CRB, tá ali, ó, com 26 pontos dentro do Z4. A Chapecoense, que virou pra cima do Ceará, é o primeiro time da zona do rebaixamento ali com 28 pontos. E o Ceará, que acabou sendo derrotado, perdeu a oportunidade de entrar no G4. Então, o time está ali, ó, com 39 pontos. O América Mineiro, que perdeu pro Santos, ficou ali estacionado com 38 pontos, né? Então, tinha a oportunidade, por exemplo, de encostar de vez no G4, só que não, né? O Operário, que virou, encostou de novo, tá? No meio do bolo com 36 pontos, até porque tem uma rodada a menos, tá? O Operário ainda joga, se eu não me engano, com o Sport. Eu acho que é com o Sport esse jogo a menos, que é justamente a quantidade de jogo a menos também que o time do Sport está. O time do Coxa, que acabou sendo derrotado pro Operário, tá ali com 34 pontos, segue na segunda parte da tabela da Série B. Então, esses aí foram os nossos resultados, mostrei os gols aí pra vocês também, e a classificação de cada um desses times. Então, esses aí foram os jogos da rodada 26, que finalizou, né? Tivemos aí já os 10 jogos, mexeu, né? Mexeu na tabela, principalmente aí o G4, o nosso G4 mexeu, o Z4 também mexeu, nós tivemos a saída ali do Ituano, mas também é assunto pra outro vídeo. Já já eu vou fazer aí o balanço da rodada 26 pra vocês. Então, se seu time venceu nessa rodada, fique atento aqui no nosso canal, não deixe de curtir, se inscrever e ativar o sininho, que aí você fica por dentro de todos os nossos conteúdos, e também do nosso balanço da rodada, e muito mais que vem por aí dentro aqui do nosso canal, onde nós falamos dos times da Série B do futebol brasileiro. Tamo junto e até a próxima.